Gente, aqui no canal eu já contei pra vocês como foi o meu processo de sair do armário pros meus pais Mas eu nunca entrei em detalhes sobre como foi o processo de me entender gay, né? De me perceber gay Em parte, eu não contei essa história porque eu sempre achei ela muito tranquila, muito pouco dramática, muito sem reviravolta E aí eu não sei se ela tinha alguma coisa legal pra acrescentar pra vocês Mas ultimamente eu também andei percebendo que muitas coisas que eu acho que não faziam sentido pra mim Tem feito muito sentido pra vocês Então eu fiquei pensando, será que eu deveria contar essa história? Eu chequei com vocês na aba Comunidade aqui do YouTube e todo mundo aprovou a ideia Então vamos aproveitar que a gente tá no mês do orgulho Vamos voltar no tempo lá pra conhecer o Marcel com 5, 6, 8 anos de idade Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBTQIA+, às vezes tudo ao mesmo tempo Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber todas as notificações e já dá um like no vídeo Gente, por onde que a gente começa um vídeo desse, né? Uma coisa curiosa da gente ser gay é que a gente com o tempo entende que a gente nasceu assim Isso faz parte de quem a gente é E que havia traços disso desde lá na infância Mas a gente só consegue perceber depois, muito depois Quando a gente tá adulto e consegue colocar as coisas em perspectiva Então é mais um daqueles momentos em que a gente tem que passar por um processo que os héteros nunca passam Eles nunca precisam reavaliar a infância deles E a verdade é que não tem, pelo menos no meu caso e no caso de muitas pessoas que eu conheço Não tem um momento que você acorda e fala Hum, eu sou gay Existem dois momentos anteriores a isso O primeiro é quando, na verdade, você se percebe diferente de todo mundo Você não sabe exatamente porquê, mas você percebe que você é diferente E o segundo é que não é que você começa a prestar atenção nos meninos Tipo, nossa, eu tenho interesse nos meninos Na verdade, você começa a se dar conta de que, primeiro, você não tem interesse nas meninas Mas vamos voltar pra aquela coisa do diferente Eu sempre fui uma criança muito diferente, de certa maneira E é engraçado que hoje também eu olho e não acho que é tão diferente assim Mas na época era, não sei Eu nunca fui aquele menino que jogava bola com os meninos da rua A minha rua na época, em 1980 isso, gente A rua tinha brincadeira de rua As pessoas brincavam na rua Tinha um monte de criança na minha rua E aí, claro, os meninos sempre jogavam bola E eu nunca tava jogando bola com eles É muito engraçado esse corte que o futebol tem na nossa vida Eu não sei se isso tem pra vocês também, eu imagino que sim Mas é muito engraçado como, desde criança, se você não gosta de futebol Se você é um menino que não gosta de futebol Isso já te separa das pessoas E aí, uma coisa que eu fico pensando, assim, eu sou o filho caçula do meu pai São três, ele teve três meninos E aí eu não sei se tem uma coisa de que eu era old news, sabe? Tipo, não era mais notícia nova, ele já tinha tido dois filhos Eu não sei se ele teve o mesmo empenho de me fazer gostar de futebol Porque futebol é uma coisa que você aprende com os pais, né? Você aprende com a família, você torce pro time dos seus pais É o pai que leva você pra assistir jogo Ou joga bola com você E aí eu não sei também se é porque, de fato, meu pai tava ocupado com outras coisas Já tinha feito isso com os outros dois filhos Ou se, na verdade, ele tentou fazer isso durante muito tempo E eu não tenho memória Porque, obviamente, a gente, né? Três, quatro, cinco anos A gente não lembra das coisas direito Mas o fato é que, por algum motivo, o futebol nunca me pegou E isso já me separava dos meninos E eu era o cara que gostava de ficar sozinho Eu gostava de montar Lego Eu gostava depois de jogar videogame, né? Quando videogame entrou na minha vida Eu gostava de ler muito Então eu era aquele cara que ficava na minha, assim Eu não precisava de muita gente pra brincar E aí, acho que pra completar esse combo do menino estranho Eu sempre fui muito magrelo, muito franzino Eu sempre fui muito saudável Mas eu sempre fui magrelíssimo, assim, franzino de tudo E sempre fui um bom aluno na escola Então isso criou uma combinação na minha cabeça Que é completamente errada E eu levei anos pra me desfazer dessa ideia Dessa coisa de que tinha essa separação Entre os meninos que eram atléticos E eram populares E jogavam bola E eram heterossexuais E eu que era um menino inteligente Bonzinho, intelectual Que brincava sozinho, enfim E aí eu acho que nisso Houve um pouco esse início dessa construção Dessa admiração pelo homem Pelo masculino Por tudo aquilo que eu não era Eu vejo as histórias que as outras pessoas contam Sobre como elas se perceberam gays Sempre tem aquela história tipo Ah, eu gostava de brincar de boneca Eu brincava com as roupas da minha mãe E eu não tive muito isso, assim É engraçado porque eu tenho muitos primos da minha idade Nós somos todos muito próximos E a gente brincava todo mundo junto Então, assim, eu tive primos com quem eu brincava de super-herói Brincava de carrinho Brincava de Lego, às vezes E eu também tive prima que a gente brincava de boneca Brincava de cozinhar Brincava de outras coisas Coisa de imaginação Então eu meio que tive tudo E pra mim nunca foi uma questão brincar de boneca, assim Nunca me incomodou Nunca foi uma coisa que eu percebi Ah, meu Deus do céu, tô brincando de boneca Se alguém mencionava na família Pelo menos acho que eu nunca notei Mas, enfim, eu era esse cara Magrelo Super-nerde Super-inteligente Que não gostava de futebol Odiava educação física E eu não sei Talvez eu tenha me prendido dentro desse clichê Tenha acreditado nesse clichê mais tempo do que eu deveria E, claro, toda essa questão de ser Sensível, educado, inteligente Não jogar futebol Claro que na escola Sempre teve aquela brincadeirinha do Ah, bicha, alguém e tal Pelo menos quando eu era muito criança Eu não sei se eu tenho umas lembranças Eu sei que isso acontecia Mas eu não tenho lembranças muito claras Do quanto isso me incomodava ou não Na adolescência foram outros 500 Mas quando eu era criança Eu sabia que tava lá Mas eu não sei o quanto me incomodava Eu acho que tinha um Um momento de perplexidade Mas também não era algo que me pegava muito Só que era isso mesmo, assim Eu via, especialmente na escola Essa separação que eu já tinha visto na minha rua De meninos e meninas, entendeu? E que minha identidade e meu conforto Eu ficava muito mais confortável com as meninas Os meninos, quando eu ia jogar bola, eu era péssimo Eu era zoado, enfim Ainda mais por ser o primeiro aluno da sala Então, muito bullying E, claro, aí também tinha aquelas coisas de Quando você não convive com os meninos Você não entende as brincadeiras dos meninos Tem todo um corte aí Daquelas piadinhas, né? E conforme você vai envelhecendo Começa a vir aquelas piadinhas de pinto E de sexo Mesmo que não seja uma coisa necessariamente sexualizada Mas o termo tá lá E eu não entendia nada, né? Porque ninguém nunca explicou nada pra mim Eu nunca tinha amigos homens Então eu era a vítima número um Daquelas piadinhas de segundo De duplo sentido, sabe? Do tipo Ah, você já levou uma bolada no queixo? E eu pensando Já, já levei uma bolada no queixo Como é que você, sei lá Uma criança com oito anos, nove anos Vai entender que isso era uma referência a sexo oral Assim, pelo menos eu não entendia Então, enfim Esse é o cenário E aí, hoje, olhando pra trás O que eu começo a entender? Quais são esses sinais que eu começava a ver? Hum, tem alguma coisa de diferente aí Lá pra quando eu tava na quinta série Eu fiz uma amizade com um menino Muito incrível Muito querido E foi, acho que a minha primeira Grande amizade com um menino E ele era super popular na escola Enfim, as meninas gostavam dele E por algum motivo ele me tratava bem A gente se deu super bem Ele morava perto da minha casa Então, às vezes, eu ia a pé até a casa dele E a gente brincava junto Enfim Ele era órfão, né? Ele tinha perdido a mãe Eu acho que por câncer Eu não lembro mais Então era uma coisa que, pra mim Mexia muito com a minha cabeça também Assim, como é que esse menino Da minha idade não tem a mãe Ele era o filho mais velho Então ele também ajudava a cuidar das irmãs E aí, acho que tinha uma coisa de apelar também Pro meu instinto protetor Que eu tenho muito E aí, eu fiquei super próximo dele E hoje, obviamente, eu olho pra trás E vejo Vejo que Tinha uma parte de mim Que era outra coisa Que não era só uma amizade Acho que tinha o início de uma paixão ali Tinha o início de um De um apaixonite De um apaixonite infantil, né? Sei lá, a criança tem apaixonite Isso é tão comum com hétero E com gays A gente fica tão surtado As pessoas, os adultos Ficam tão surtados Isso é uma coisa que me incomoda muito Nessa leitura Quando a gente fala sobre Ai, meu Deus Estão sexualizando as crianças Quando mostra alguma coisa gay Pra uma criança de 7, 8 anos Não tem nada a ver com sexo Eu não olhava pra ele Pensava Hum, queremos transar Quero tirar a roupa dele Talvez eu quisesse beijar ele Eu quisesse ficar abraçado Eu quisesse ficar junto Entendeu? É uma coisa completamente inocente E é óbvio que acontece É natural que acontece Provavelmente aconteceu com você Me conta nos comentários Se aconteceu com você E aí, enfim Pra finalizar esse pedaço específico da história Depois de um ano Que a gente teve essa super amizade O pai dele Teve que tirar ele da escola Eu estudava numa escola particular O pai dele não conseguia mais pagar Ele foi pra uma escola pública E a gente meio que perdeu o contato Então foi uma coisa Foi uma ruptura meio Triste, assim, pra mim Depois a gente se reencontrou Enfim, né? Quando você vira adolescente Festinha Você acaba vendo as pessoas Enfim Mas nunca foi a mesma coisa Eu vivo vendo Nos perfis de outros Criadores de conteúdo gay e tal Aquelas piadinhas do tipo Qual foi o seu despertar gay, né? Você viu Sei lá Um personagem na TV E falava Meu Deus do céu Que gostoso Quem é essa pessoa? Hum Tô sentindo alguma coisa estranha E eu não consigo localizar isso Na minha vida Eu não consigo perceber Especificamente com Tipo assim Ah, vi tal coisa E achei Hum Sabe? Não sei Será que eu achava o He-Man gostoso? Não sei, acho que nunca é isso Nunca passou na minha cabeça Mas era engraçado, por exemplo Eu lembro assim, sei lá Mais por uns 11, 12 anos Talvez ou 10 Talvez antes Eu tinha a coleção de super-heróis Da DC Que no Brasil saiu como Super Powers Quem é dos anos 80 Lembra dos Super Powers Teve o Superman O Batman Uma Mulher Maravilha e tal Não sei E eu tive vários Eu lembro que tipo Flash namorava o Shazam E pra mim era uma coisa Normal Flash pegava o Shazam E já acho que já era uma projeção minha Provavelmente, entendeu? E é engraçado que Quando você pensa nos anos 80 Os anos 80 Era meio super sexualizado Assim Quando você pensa A gente fala muito da Xuxa, né? Que usava roupa curta Mas assim Você pensa, sei lá Hoje você vai ver um desenho de super-herói Nenhum super-herói se veste Que nem o He-Man Mega bombadão Com um coletinho e tal E tudo era meio assim, né? O Thundercats Era uma coisa tipo Você tinha O Schwarzenegger O Stallone, né? Os ícones Que vendiam bilheteria pra caramba Esses caras de ação Que eram mega bombados E tal Sempre sem camisa e tal Eu tinha a coleção do Super Powers Meu primo tinha a coleção do Rambo Porque Rambo O Rambo, gente, foi um sucesso Teve desenho animado do Rambo A ponto de haver bonecos do Rambo E aí tinha o boneco do Rambo Com camisa E o boneco do Rambo Sem camisa E, obviamente, eu gostava mais Do boneco do Rambo Sem camisa Essa coisa do sem camisa Enfim Tem aí alguma coisa Porque eu acho que eu tinha Muita vergonha do meu corpo Assim Eu sempre fui muito magrelo Então eu tinha isso De não querer tirar a camisa e tal E aí quando eu vi um cara Muito sarado e tal Eu acho que tinha uma projeção E ao mesmo tempo Tinha uma inveja Uma... Eu não sei nem como colocar Qual é o termo correto pra isso Que eu também carreguei Durante muito tempo Eu tenho toda uma série De encanações com o meu corpo Que agora tá melhor, né? Tô com 40 e tantos anos A gente meio que se acostuma com a ideia Mas que foi uma parte muito grande de mim Da terapia durante anos, assim E aí nos comentários De quando eu perguntei Se eu deveria fazer esse vídeo Alguém falou alguma coisa do tipo assim Eu percebi que eu era gay Quando eu tive um crush Numa garen do Jaspin O Jaspin também é da minha época, gente E aí eu lembro, por exemplo Teve um episódio do Jaspin Eu super assistia a Jaspin A assistente dele Que era um androide Brigava com ele alguma coisa E rasgava a camiseta dele A camisa dele A camiseta, a camisa, enfim E aí mostrava o peito dele E agora Quando o cara me contou isso No comentário Essa imagem veio na minha cabeça Então Alguma coisa ficou, entendeu? Então Tinha isso Do corpo masculino E um outro ponto Dessa coisa do corpo masculino Que eu lembro de marcar muito E aí eu acho que eu já era mais velho Eu deveria estar Isso era mais ou menos Quarta série Quarta série Na minha época A gente tem 10 anos Eu acho, 9 anos Eu acho que meu pai tinha uma coisa De entender que eu era muito magrelo E falar Não, vamos colocar você na natação Pra você Ganhar Ganhar Corpo e tal E aí a gente foi fazer natação No clube de São Bernardo do Campo Eu sou de São Bernardo Na Associação dos Funcionários Públicos De São Bernardo Obviamente eu odiava fazer natação Até hoje O cheiro de cloro É talvez o cheiro que eu mais odeio no mundo Cheiro de cloro de piscina E eu odiava natação Hoje eu entendo um pouco por quê Considerando a minha personalidade Porque eu sou um cara Que tem muita dificuldade De admitir Que não sabe fazer alguma coisa Então quando eu ia na natação E eu tinha que aprender E eu não era bom Eu ficava mega retraído E quando tinha momentos na natação Do tipo Ai, vamos fazer um revezamento Tipo assim Ai, essa raia contra essa raia Ou seja Qualquer coisa que fosse Minimamente competitiva Eu já me retraía Eu já me achava Que eu ia afundar meu time Eu levava muito a sério Assim Criança doida Eu lembro também Claramente na natação Aquela coisa de Vestiário O vestiário dos meninos E assim Eu era criança Tava na quarta série Mas você via o corpo E de novo Não era uma coisa tipo Ai, eu tô olhando o pinto Das pessoas, entendeu? Era ver o corpo De homens sem camisa Entendeu? Assim, tomando banho Todo mundo tomando banho Então isso também ficou Na minha cabeça E eu percebia que tipo Tinha alguma coisa ali Aí vocês vão me perguntar Putz, Marcelo Mas assim Não é possível Que você não juntou Todas essas pistas E tipo E aí, né? Eu acho que conforme Eu fui envelhecendo Conforme você vai Entendendo Sexualidade Vai vendo Imagina Com 10, 11, 12 anos Seus amigos já estão Dando o primeiro beijo Ou falando de meninas E não sei o que E aí veio isso A outra fase Que é Hum, eu não tenho Tanto interesse Com as meninas Eu quero ficar Com os meninos Eu quero continuar Brincando com os meus amigos E eu acho que lentamente Eu fui me entendendo Como gay E também fui aos poucos Separando essas coisas Eu voltei depois A ter muitos amigos Homens Nessa fase da adolescência Enfim Só que nunca me apaixonei Por nenhum deles Não acho que eu olho Pra trás e falo Ah, então esses amigos Eu era apaixonado Não, eram amigos mesmo Sabe? E esse processo pra mim Foi relativamente tranquilo Por quê? E aí eu vou dizer Onde entra a parte nerd da coisa Eu já era muito nerd Desde criança Eu acho que eu fui Abençoado Por uma Infusão muito grande De histórias Eu falei que eu tenho Dois irmãos mais velhos E a minha família inteira Todo mundo sempre leu muito Todo mundo gostou muito De cinema De filme Eu de quadrinhos Então desde cedo Eu sempre fui acostumado A lidar com múltiplas histórias E mesmo os meus irmãos Mais velhos Aquela coisa de ir na locadora Vamos alugar filme Não tinha uma coisa do tipo Ah, eu não vou alugar esse filme Porque o Marcel não vai entender Porque ele é caçula Enfim Muito pelo contrário Eu acho que nós três até Alugávamos filmes Mais adultos Do que a gente era Na verdade A gente queria ver os blockbusters Da época Mas a gente também alugava drama A gente alugava, sabe Filme que ia pro Oscar Isso a gente com Jovem, assim, sabe Eu com 10, 11 Eu sempre tive contato com isso Eu tive TV por assinatura Desde muito cedo Então vários canais E eu era viciado Na TV por assinatura Como você pode imaginar Porque isso dura até hoje Tinha a revista, né Com a programação Eu destrinchava a revista Eu sabia tudo que ia sair E eu começava a me interessar Putz, eu preciso ver esse filme A sinopse não quer dizer Que o filme era gay Mas assim Você já cria um sexto sentido Do tipo Uhum Essa história é gay Vou ter que assistir isso aqui E foi assim que eu descobri Eu já falei aí Na minha lista dos 10 filmes favoritos O Delicada Atração Que foi assim que eu descobri No Euro Channel Eu lembro, por exemplo Sei lá De ver Tomates Verdes Fritos Eu não sei se você conhece Esse filme É um filme Começo dos anos 90 Então eu devia ter uns 11, 12 anos Que nunca deixa abertamente Claro, talvez deixe Eu não tenha anotado Talvez eu tenha que rever Atualmente É sobre um relacionamento lésbico Eu não acho que tinha beijo No filme Mas eu claramente lembro de assistir E entender Essas duas mulheres se amam Eu lembro de assistir Por exemplo, Filadélfia Que o Tom Hanks Foi indicado ao Oscar Então Filadélfia Acho que é de 92 E é aí que a gente difere Naquela percepção De todo filme gay É um filme triste É um filme sobre AIDS Que é o caso do Filadélfia Nossa, todo mundo morre no final Ou não ficam juntos E eu lembro de assistir Filadélfia E ficar, obviamente, muito triste Mas já ter o contexto na época De entender Cara, esse é um filme sobre AIDS Existe uma questão complexa no mundo Sobre AIDS Ninguém está falando sobre isso Esse é o primeiro grande filme de Hollywood Que está falando sobre isso Com um grande ator E eu não assisti o filme pensando Se eu for gay Transar com homens Eu vou morrer de AIDS Eu vi o filme pensando Cara, isso é uma possibilidade Da minha vida E o filme está discutindo Quando as pessoas falam de Filadélfia É muito assim Ah, e o filme do gay Que morre de AIDS E ninguém nunca lembra Do personagem do Antônio Bandeiras Tudo bem, é um filme sobre AIDS Mas também é um filme Maravilhoso sobre relacionamento É um filme sobre O personagem do Antônio Bandeiras É absolutamente devotado Ao personagem do Tom Hanks Também é uma história de amor E também é uma história De um relacionamento Que deu certo É meio irônico falar isso Meio contraditório Falar que deu certo Mas eles morrem Eles ficam separados Mas assim É uma história de amor ali também E eu entendia isso Eu percebia isso Da mesma maneira que eu percebi Em Tomadas Verdes Fritos Eu percebi em outros filmes Percebi de certa maneira Em Thelma e Louise Eu assisti meu querido companheiro Que também foi um dos primeiros filmes A falar abertamente sobre ser gay Então assim Eu sempre tive Esse contato com essas histórias E pra mim Sempre foi muito Naturalizado Desde o começo Eu acho Então eu acho que Uma grande parcela Da minha autoaceitação Vem daí também E a outra parcela Nessa história Eu acho que vem da minha família Obviamente A minha família Sempre entendeu muito bem A minha individualidade Na verdade Meus pais entenderam As individualidades Dos três filhos São pais muito abençoados Muito iluminados Que entenderam Que cada filho É de um jeito E tinha uma personalidade E eles tiveram que se adaptar Imagina que em dado momento Eles tinham três filhos Adolescentes em casa Eu já falei isso no vídeo De quando eu saí do armário Em nenhum momento Passou pela minha cabeça Que meus pais Por exemplo, iam me expulsar de casa Se eu contasse que era gay Eu sabia que isso ia acontecer Eu sabia que eu ia contar Que eu era gay pra eles Em algum momento Isso conforme a gente vai envelhecendo Foi ficando mais e mais claro pra mim Mas eu sabia que ia ter Consequências sérias Meus pais iam ter que lidar com a história Não ia ser instantaneamente fácil Pra eles Como de fato não foi Mas eu também sabia Que não ia ter em nenhum momento Tipo Vou deixar de te amar Você não é mais meu filho Isso nunca ia acontecer Por isso que quando eu falo Que não tem grandes reviravoltos Não tem grandes dramas Eu não sofri Eu não fiquei pelos cantos Meu Deus Eu sou gay O que vai acontecer comigo? Ou não teve uma coisa do tipo Reprimi, 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 reprimi E aí Um dia vi Fulano sem camisa E fiz Hummm Não teve isso Foi tudo meio que acontecendo Progressivamente Assim O que é bom eu acho Porque acho que ajuda um pouco Ajudou bastante nesse autoconhecimento Que eu tento compartilhar com vocês De novo É o que eu tô tentando fazer Com esse vídeo Espero que tenha sido útil Pra vocês Se não foi útil Pelo menos é um bom vídeo de fofoca Que eu sei que vocês gostam E é um vídeo sem roteiro Totalmente improvisado Eu geralmente aqui no canal Tenho um tom muito sério E muito professoral Com tudo Quando o roteiro é muito sério Então é bom ter uma coisa leve Pra gente discutir E falar dessas coisas Agora é a sua vez Como sempre Conta a você Como foi o seu processo De se perceber gay Foi mais complexo Foi mais difícil Foi mais tortuoso Teve esse momento Do despertar gay Pela cultura pop Teve aquele Magarem Que você viu no Jaspion E achou Hummm Vamos compartilhar essas histórias Porque é o que eu sempre digo No final A gente acaba percebendo Que a gente tem muita coisa em comum Se você tá assistindo isso Ainda durante o mês do orgulho LGBTQIA+, Espero que você esteja Tendo um bom mês A gente já teve algumas notícias Não tão agradáveis Mas a gente sempre tem que lembrar Que a gente tem muito motivo Pra ter orgulho de quem a gente é E pra continuar lutando Pra que o mês do ano que vem Seja ainda melhor Me segue nas redes sociais E a gente se vê em breve Cada vez mais gay Cada vez mais nerd